Olá, começando Estação Cultura desta quarta-feira, nós prosseguimos com a cobertura do 45º Festival de Cinema de Gramado, com informações direto da Serra Gaúcha. Aqui no estúdio, vamos falar com a equipe do documentário Niemonguetá, que terá presenças de indígenas no seu lançamento. O Festival de Cinema de Gramado entra na sua reta final, com a divulgação dos vencedores no sábado. E é pra lá que nós vamos agora, onde a repórter Patrícia Salvadori tem todas as informações. Patrícia, é contigo? Oi, Lilian, boa tarde. Pra quem tá acompanhando Estação Cultura, o sol brilha no céu azul da serra e firme também como o tempo, segue o Festival de Cinema de Gramado. Bom, eu acho que bacana destacar que hoje à noite, imagino que seja uma coisa bem bacana que vai acontecer, é a entrega do troféu Cidade de Gramado pro Antônio Pitanga, esse super ator, cidadão, posicionado, que essa distinção, ela é concedida a grandes nomes do cinema e que ajudaram a divulgar tanto o evento quanto a Cidade de Gramado. Antônio Pitanga tem muitos anos de carreira e eu acho que é super merecido. Bom, agora vocês vão assistir a uma entrevista que eu fiz ontem com o escritor chileno Pedro Surita, que lançou um livro sobre as facetas do cinema latino-americano. Confere aí. O escritor Pedro Surita está lançando aqui no Festival de Cinema de Gramado o livro Road Book del Cine Latino-Americano. Vamos conversar com ele. Pedro, esse livro fala com personalidades do cinema latino-americano. O Festival de Cinema também abrange todos esses países. Dá pra dizer que existe uma forma de fazer cinema latino-americano? Existem ideias que são as mesmas que existem em todo o mundo, mas há elementos como identidades, como a música, a narrativa, a literatura, os colores, a beleza latina, a sensualidade. Isso é próprio de nosso cinema. Eu acho que esses seriam elementos que caracterizam ao cinema. Agora, se busca em cada país, vai encontrar peculiaridades, singularidades que identifica. Há ritmo de câmera. O cinema brasileiro é mais rápido, porque o brasileiro é mais... O color é forte. Se filmes de Brasil, é mais lento. É outro tempo. Essas são características. Por isso, a técnica é a mesma, mas cada país põe a sua própria identidade de acordo com a sua cultura. Claro. E, bom, o cinema é um tema que te interessa. Tu tens um outro livro sobre a distribuição do cinema. Do que falava? Era uma ideia de poder entregar informação de distribuição, como fazer um filme para ser distribuidor, que era algo que não se conhece ainda na América Latina. E é muito importante que o filme não seja uma película, mas como distribuir o público. Distribuição é público. E público é dinheiro, e dinheiro é continuidade em seu trabalho. Então, eu queria fazer isso para aportar conhecimento dos cineastas da América Latina de como funciona o mercado. A opção era isso. Aí está. Se quiser fazer, faça. Mas se não, não diga que não lhe disse. Não diga que não lhe disse. Como se diz? Não diga que lhe avisei. E alguma mudança no cinema do teu primeiro livro para esse novo livro, Road Movie? É completamente diferente. O primeiro é muito técnico. Há um estúdio profundo das distribuidoras dos Estados Unidos, Miramax, a Metro, a Sony, e tudo, porque precisava dar uma informação precisa. Não queria especular. E este outro é mais distendido. É conversas com amigos cineastas que te contam. Como? Por que faz o cinema? Que lhe costou? Que perdiu? Que ganou? Con que teve que pelear? Con quem teve que... E isso também é na história dos países latino-americanos. E é um estúdio também técnico dos profissionais. Um que é músico, como faz música para cinema. Outro que é director de fotografia. Qual é o mudança que há de formato a digital. Qual é a mirada que tem o público respecto ao cinema. Se aceita ou não aceita. Como tem que fazer para... São muitas coisas que lhe dão o corpo ao sentido ao cinema. Que não é somente um filme, mas que há... Alrededor tem todo um jardim. E tem que regar as matas para... Vamos mostrar o livro, então? Sim. Olha aqui a capa do livro, que bacana. Road Book de Cine Latino-Americano, do Pedro Zorita. O Festival de Gramado, esse ano, tem como destaque também uma grande presença feminina, não só nas histórias, mas também na direção. Doze filmes são dirigidos por elas, por nós mulheres. E eu estou aqui do lado com uma das diretoras, Carolina... Carolina e Leone, desculpa, esqueci o teu nome. A minha diretora é de Pela Janela Longa, que vai ser exibido essa noite. Carol, também é uma história de uma mulher. Como é que tu viu que essa história da Rosália tinha um potencial para ser contado? Eu acho que o potencial da história é que ela é uma história que pode acontecer com qualquer um. E ela tem um queijo em uma universalidade, né? Quer dizer, como você se ressignifica na sua vida com o passar do tempo. Então, fala sobre envelhecimento, fala sobre o que significa ser útil para a sociedade, o que significa o trabalho para o nosso mundo. E, enfim, isso daí é uma coisa que não é nem só feminino, é universal totalmente, né? Mas o filme conta a história da Rosália, que é uma mulher de 65 anos, que trabalhou 30 anos numa fábrica. E ela é demitida e isso deixa ela meio sem chão, bem sem chão. E o irmão, vendo ela nessa situação de depressão, decide levá-la com ele numa viagem até a Argentina. Então, eles fazem sua viagem de carro e chegando lá, ela fica sozinha na cidade, né? Então, é uma mulher que, pela primeira vez na vida, experimenta o mundo, ela e o mundo, né? Sem o intermédio do trabalho. São questões bem contemporâneas, né? Se passa na Argentina e também é uma coprodução com a Argentina, né? Como é que esse formato é visto hoje? Ah, hoje em dia a coprodução é muito importante, ela viabiliza muitas produções. No caso do meu filme, era uma coprodução verdadeira, porque, então, não era só uma coprodução comercial, né? Para unir forças e conseguir fazer um filme, mas ela era necessária, né? Por conta da própria característica do filme, né? Ele é filmado, a maior parte do filme é filmado lá. Então, a gente usou muito, a gente tinha equipe argentina, enfim, é realmente binacional o filme. Toda uma logística. E a gente consegue falar sobre um olhar feminino? A gente está destacando, né? Essa presença feminina, tu e também recém-mamãe, né? Tem um outro olhar, a mulher? Olha, eu acho que é super perigoso a gente falar sobre um olhar feminino, porque acaba fazendo um novo nicho de discriminação. É como se, eu prefiro falar em diversos olhares. Então, é muito importante o cinema ter diversos olhares. Uma mulher não necessariamente só pode fazer um tipo de filme, né? Porque quando a gente começa a falar do olhar feminino, sempre rola uma estigmatização. Como, ah, então a mulher só pode fazer um filme de drama, um filme romance e tal. Sendo que nosso olhar é múltiplo e amplo e, na verdade, tem a ver com a individualidade, né? Então, quanto mais diversas são as presenças de diversos olhares no cinema. Então, negros, mulheres, pessoas de diversos lugares do país, não só São Paulo e Rio de Janeiro. Quanto mais diverso, mais interessante fica. Muito obrigada, então, pela tua presença aqui, por nos atender, né? Mamãe do Sebastião, né? E que venha o Kikito, tá? Vamos ficar na torcida. Bom, só um recadinho final. Outro longa que está em exibição essa noite, junto com o filme da Carol, é o filme uruguaio El Sereno, de Oscar Esteves e Roaquim Macedo. E eu acho que hoje eu fico por aqui. Até amanhã. O longa uruguaio El Sereno, de Oscar Esteves e Roaquim Mauade, apresenta a vida do solitário Fernando. Após conseguir um emprego como vigia noturno, Fernando começa a ouvir barulhos estranhos e se depara com algo que mudará a sua vida. Mirame. O brasileiro Pela Janela, de Caroline Leone, conta a história de Rosália, uma operária que é demitida aos 65 anos. Seu irmão, José, decide levá-la a uma viagem a Buenos Aires, onde ela encontra um mundo desconhecido. E te gusta Buenos Aires? Acá, te gusta? Muito obrigada, Patrícia. Toda a nossa equipe ainda serra. No ano em que celebra sua 45ª edição, o Festival de Cinema de Gramado tem uma ampla cobertura da TVE e da FM Cultura. Matérias especiais dos nossos repórteres estão sendo exibidas nos programas Estação Cultura, Radar e Panorama. Na FM Cultura 107.7, o Café Cultura é transmitido todas as manhãs a partir das 7 horas, direto de Gramado. O Festival de Cinema de Gramado também está presente nos programas Cultura na Mesa e Cultura Clube da sua 107.7. Apoio Cultural, NET Claro, EGR. E Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Todos pelo Rio Grande. E voltamos. Continuamos falando de cinema, mas aqui em Porto Alegre, porque aqui tem lançamento de um documentário, Niemonguetá, no Cine Bancários, que vai ser na próxima segunda-feira, dia 28. Por isso, nós recebemos aqui os diretores desse documentário, que são a Paola Malman e também o Eugênio Barbosa. Vamos falar tudo sobre o processo de construção desse filme, sobre as aldeias Guarani e Mbiá. Olá, gente. Bem-vindos. Tudo bom? Tudo bom. Se vocês pudessem começar falando, então, de onde é que foram as locações do documentário, onde é que ele foi rodado, e onde é que ficam exatamente essas aldeias. Até para o pessoal que nem sabe, muitas vezes vê os índios aqui pela cidade e nem sabe onde eles ficam. As aldeias são localizadas em torno do Lago Guaíba, Itapuã e Cantagalo. Itapuã é perto do Parque Estadual de Itapuã. É uma antiga área de ocupação, Guarani, Mbiá, todo esse território. Em Viamão. Em Viamão. E Estiva fica na RS-40, caminho de quem vai para a praia. Toda essa região é cheia de aldeias Guarani. Existem outras também, mas nós resolvemos fazer a filmagem em três, que são Itapuã e Estiva e Cantagalo. Legal. Vocês podem contar, então, de onde é que surgiu a ideia do roteiro, o argumento, como é que surgiu? Conta para a gente, Eugênio. Então, desde 2013, que eu e a Paola nos aproximamos do povo Guarani. Eles têm os grupos de cantos tradicionais, aos domingos, eles costumam cantar no Brick da Redenção. E foi num dia desses que nós estávamos cantando, passeando no Brick da Redenção. Na realidade, nós estávamos apresentando um espetáculo de teatro de rua, porque nós também somos atores. Estávamos apresentando um espetáculo e passando entre o espaço de contrarregragem e o local de apresentação, nós ouvimos aquelas vozes das crianças, dos cantos tradicionais das crianças. E isso nos tocou profundamente. E, a partir de então, surgiu a vontade de fazer um trabalho a partir dos cantos que deu no documentário Iamonguetá. E foi muito extenso o trabalho de pesquisa e também o tempo que vocês ficaram lá nas aldeias. Quanto tempo vocês ficaram lá para as gravações e também para a pesquisa? Fazem cinco anos que esse acontecimento ocorreu. Dentro desses cinco anos, a gente produziu um vídeo inicial de oito minutos que nós apresentamos para a comunidade e eles gostaram muito. e eles nos convocaram para continuar o trabalho. Então, daí, eu organizei um projeto, a gente se estruturou para poder produzir um documentário com um tempo maior, que pudesse chegar ao cinema, que pudesse trazer, então, visibilidade. E, daí, nisso, entrou a minha pesquisa de mestrado junto. Então, foi uma produção compartilhada de conhecimento, troca de conhecimento. E fazem cinco anos. O filme foi rodado todo ano passado. Então, a gente acompanhou diferentes momentos da comunidade, né? Diferentes períodos de tempo. Então, é uma vivência, é uma relação, assim, é algo longo. E a ideia de vocês é... Claro, vocês mostram toda a rotina deles ali, mas vocês têm uma ideia, assim, de mostrar como é que é feita a transmissão dos conhecimentos, né? Entre eles, o processo de transmissão de conhecimentos das tribos, né? Como é que isso aparece aí no filme? Exatamente. Para entender o que é o canto da criança que vai cantar na redenção, a gente resolveu abordar como é que se dá essa transmissão entre as gerações mais velhas, os sábios, os guarani, com as crianças, né? Então, isso aparece no filme desde como é que o guarani compreende a formação da pessoa, a formação do corpo. Como é que é revelado o nome dessa criança numa casa de reza? Até o momento em que se vai mostrar que esse canto, ele tem um papel, um sentido social, um sentido cosmológico, espiritual, fundamental para a resistência indígena, para a resistência do povo guarani. Então, quando a gente ouvir uma criança cantando na rua, ou quando a gente ouvir a manifestação cultural indígena, que a gente compreenda que isso tem um valor muito grande. Então, daí a gente fez essa imersão desde o ponto de vista mais simbólico também do que é isso, o nyamonguetá. Porque nyamonguetá é uma palavra de aconselhamento que o mais velho transmite. É um aconselhamento para viver bem. Como é que a pessoa faz para viver bem a vida dela e seguir as orientações do yanderu? Ou seja, perceber os sinais. Muito bacana. Bom, as sessões devem ser gratuitas, né? Sim. Vamos, então, fazer o convite já para o público e também dizer como é que o pessoal pode conhecer o trabalho de vocês. Pode ser, Eugênia? Pode. Só gostaria de firmar esse trabalho. O nyamonguetá, ele tem financiamento do Fundo Proarte, da Secretaria Municipal de Cultura. e no projeto nós colocamos de dez exibições desse documentário gratuita, aberto ao público. Nós já começamos pelas aldeias, já fizemos três pré-lançamentos, já foi nas aldeias onde foi rodada o documentário. E agora vem esse lançamento oficial no Cine Bancários e depois em escolas indígenas e outros espaços. Já tem uma data? Que seja possível. Não, isso aí a gente vai agendando ainda. A data mesmo está até a data de lançamento agora. Então, vamos fazer o convite. É 28 e 29 que você vai fazer agora o convite. Isso, vocês mudaram. Deu uma mudancinha? E tem junto uma exposição de fotografias que eu gostaria de aproveitar o espaço e dizer que, além do filme, vai ter fotos que nós fizemos durante todo o processo de filmagem expostas. nesse momento, as fotografias têm o apoio também de uma empresa, da do Frio. Então, vai ser um evento de comemoração e provavelmente... É no mesmo local, né? Exatamente. Então, está feito o convite aí 28 e 29 no dia 28 às 7 da noite no Cine Bancários que é ali no Centro Histórico. Obrigada pela presença de você. Sucesso lá. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto